É uma partida muito difícil, muito importante começar com uma vitória. Agora estamos na Copa Itália, era uma vitória importante, era como uma final para a gente. A equipe é uma equipe muito trabalhadora, uma equipe que tem muitos guerreiros. Agora a gente tem que continuar trabalhando e mandar um abração, um beijo para o Brasil todo. Eu sei que está torcendo também e agradeço por essa torcida maravilhosa aqui em Modena também. Obrigado. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.